Olá, muito boa tarde, está no Aro Nordeste, acontece dessa quarta-feira. E aí, Rafa? Bem-vindos, o Henrique, boa tarde. Fiquem com a gente até as duas e meia, não sai daí não, porque o Nordeste acontece, tá cheio de notícia pra você. Pois é, vamos juntos até as duas e meia da tarde. A gente conta com a sua participação via WhatsApp, 8219... Essa parte é sua. 6360. Bora a vinheta, meu diretor. DDD 82 982196360 é o nosso contato, você pode se comunicar conosco desde o Rio Grande do Norte, a quem a gente manda um grande abraço pra toda a nossa audiência no RN, aqui em Alagoas, em Sergipe, onde passar a programação da Band Nordeste, tá bom? São 13 horas e 43... 44 minutos agora. A Secretaria de Segurança Pública e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, do Ministério Público de Alagoas, coordenaram nesta quarta-feira uma operação integrada que visa desarticular uma organização criminosa com atuação no município de Olivença, interior, aqui de Alagoas. Pois é, a operação é fruto de um trabalho conjunto entre o 7º Batalhão da Polícia Militar, GAECO e a 4ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema. Inclusive, nós temos imagens das apreensões que foram feitas, coloca na tela aí, por gentileza, meu diretor. A ação tinha o objetivo de desarticular uma organização criminosa que realizava diversos crimes como tráfico de drogas, roubo de veículos e comércio de veículos adulterados lá na cidade. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 17ª Vara da Capital. Até o momento, foram apreendidos uma espingarda artesanal, 46 munições de calibre 380 intactas, 27 munições de calibre 38 também intactas, 3 munições de calibre 36, uma munição de calibre 36 de flagrada, 24 gramas de cocaína, 175 gramas de crack, uma balança de precisão, dois celulares e 9 mil reais em dinheiro. Muita coisa apreendida. Quase uma feira, né? Pois é, a gente viu aí nas imagens, né, realmente um material bastante extenso, feito, graças a Deus, sendo recolhido, né? Pois é, e sem nenhum problema para nenhum dos policiais. E a polícia trabalhou bastante de ontem para hoje, agora trabalho feito pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que prendeu aqui em Alagoas um homem por porte legal de arma de fogo. Isso ontem, terça-feira, no município de Rio Largo, cidade que fica na região metropolitana aqui da capital. Os agentes realizavam uma fiscalização de rotina em um trecho lá da BR-104, que corta a cidade e durante a abordagem em uma caminhonete, foi o condutor questionado sobre a presença de alguma arma de fogo dentro do veículo. Ele acenou positivamente, informou que era colecionador, atirador, caçador, a sigla é o CAC, o vulgo CAC. Ele estava com essa arma aí, ó. Segundo o suspeito, no estado de Goiás, onde ele alega ter morado, ele era sócio de um clube de tiro e estava em Alagoas desde agosto a trabalho. Porém, a PRF informou que no momento da abordagem, ele não se deslocava para nenhum clube de tiro em Maceió ou na região metropolitana, que inviabilizaria o transporte da arma. E a pistola era uma Taurus, calibre 9mm, modelo G2C, com 3 carregadores, como a gente está vendo aí nas fotos, e 21 munições intactas. E foi apreendida e encaminhada até a central de flagrantes aqui em Maceió, junto com o suspeito que vai responder por porte ilegal de arma. A gente sabe que quem frequenta clube de tiro tem a prerrogativa, mas de levar a arma para o clube de tiro e do clube de tiro, de volta para casa. Está passeando com a arma por aí? Aí não dá, né, meu senhor? Aí fica difícil, complicado. E mais ação da PF, né, Henrique? Pois é, e mais uma prisão também no dia de ontem, só que em São Miguel dos Campos. Um homem de 51 anos foi detido em flagrante com 9kg de pasta base de cocaína. A droga foi encontrada no para-choque do veículo que ele estava dirigindo. Eita, esse unuzinho aí vai de guerra, prata. Essa prisão ocorreu após uma abordagem em frente ao posto policial, lá na BR-101, quilômetro 139, na cidade de São Miguel dos Campos. E, de acordo com a PRF, o homem explicou que a cocaína veio do estado de São Paulo e ia ser deixada aqui em Maceió. Mas ele não deu informações sobre quem seria o comprador ou fornecedor dessa substância. E ele é doido? Pois é, o suspeito, que também possui passagem pela polícia, o entorpecente e o veículo foram levados para a sede da Divisão Especial de Investigações e Capturas, a DEIC, que é aqui em Maceió. Dessa ação também participaram agentes da Secretaria de Segurança Pública, da ROTAM e também da Polícia Civil. É, rapaz, o pessoal trabalhando dentro para hoje. E o cara, o unozinho, o velho de guerra, né? Carrega escada, presta serviço para tanta gente. Faz mudança. Faz mudança, né? O povo bota geladeira em cima. E o povo agora não está levando para a levadora. Ah, mas droga, fica difícil. Faça isso não. Vamos para o intervalo? É, melhor. Melhor, né? A gente volta. Recuperem o uno. De volta, de volta com o Nordeste Acontece, 13h50, né? Também conhecida como 10 para as 2 da tarde. Lembrando, você participa conosco pelo WhatsApp DDD82. O número é 982196360. Militares do 10º Batalhão de Polícia Militar prenderam nesta terça-feira um homem que havia criado um perfil falso numa rede social, no qual ele se identificava como um servidor público aqui de Alagoas e se comunicava com policiais da cidade de Santana de Ipanema, que fica aqui no sertão, se passando por Cabo da PM aqui de Alagoas, Rafael Arão. Pois é, e após a descoberta da farsa, ele foi detido no município de Palmeira dos Índios. Segundo o relato de ocorrências do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o SEOSP, divulgado na manhã de hoje, os militares estiveram na Avenida Vieira Brito, após terem sido acionados para averiguar a situação de como um suspeito se dizia policial, né Henrique? Pois é, na abordagem, um homem foi preso em flagrante e depois conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. Aí a gente não sabe ao certo se ele estava dizendo que era um policial, dizendo, ó, meu nome é fulano, eu sou policial, ou se ele estava se passando por um policial. Pois é, fica aí o questionamento, né? A gente não realmente ficou essa pergunta no ar, né? Pois é, se ele estava se passando por um policial... Preste atenção no gato por lebre. Seguinte, agora coisa séria, né? Infelizmente, ontem, dois homens ficaram feridos após um carro sair da pista e baterem um poste na rodovia L101 Norte, em Guaxuma, litoral norte, aqui de Maceió. Nós temos imagens, inclusive, desse acidente, cortesia do BPRV, está aí na tela, já colocado pelo nosso diretor. Batida feia, hein, Rafa? Pois é, de acordo com o batalhão de polícia rodoviária, o BPRV, o motorista do veículo afirmou que foi fechado por um caminhão e, com isso, acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e acertou o poste. O SAMU foi acionado para socorrer os feridos, Henrique. A assessoria do SAMU informou que as vítimas, uma de 49 anos, identificada como Salatiel Santos da Silva, e a outra, de 41 anos, identificada como José Arnaldo Alves de Oliveira, foram socorridos por uma unidade de suporte básico lá na Barra de Santo Antônio e depois foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado, relatando dores na cervical e na lombar. A gente ainda não teve informações se o motorista do caminhão, que supostamente teria provocado o acidente com a fechada, né, que ele deu, parou para prestar socorro às vítimas. A gente até entende que, em certos casos, os motoristas, eles fiquem receosos, né, ou de serem agredidos ali no local, de serem intimidados, essas coisas todas. Nesse tipo de situação, se você acredita que a sua vida pode estar em risco, o prudente seria você ligar para a polícia, né, ou parar num posto policial próximo, ó, aconteceu um acidente assim, assim, assado, não estou envolvido, etc. Porque depois o problema vem e vem a cavalo, né, porque se alguém anotou a placa, aí você é acionado na delegacia de acidentes para prestar esclarecimentos. Então, assim, se você sabe que tem culpa, já resolve o problema antes, né, não tira o corpo fora, não. Tem jeito para resolver sem colocar a vida em risco, é importante dar o recado. Falando em trânsito, vamos dar um rolê aqui na cidade de Maceió, pelo Waze, saber se está trânsito, se não está, se dá para você sair agora, se não dá, hein, Rafael? Vamos para a parte alta, faz tempo que a gente não dá um giro lá por cima, né, Avenida Menino Marcelo, Henrique, com trânsito moderado. Fernandes Lima também, né, Fernandes Lima que aí tem sempre apresentado trânsito intenso, principalmente nesses horários de pico, hoje até que aparentemente não está tanto assim como a gente tem visto, apesar de bastante trânsito na região. A gente vê pela corzinha, né, de acordo com o Waze, quando está laranjinha, quer dizer que está aí com trânsito moderado. Vamos subir mais um pouquinho, Dorval de Góes Monteiro, com um trechinho de trânsito também, Menino Marcelo, como eu falei. Vamos abrir mais o Waze aqui. Olha lá, Henrique, lá por cima está tudo ok, viu? Tudo tranquilo. Quem estiver rodando ali por cima, sinaliza no Waze aí para a gente estar acompanhando o trânsito de Maceió. Você viu ali que também a Gustavo Paiva está com aquele problema de sempre, né, enquanto não resolver aquela obra vai continuar desse mesmo jeito. A SMTT, né, falando em trânsito, Superintendência Municipal Transporte em Trânsito, a SMTT, disponibilizou o atendimento para os casos de cartões de embarque bloqueados através da biometria facial lá na central já localizada no shopping de Mangabeiras. É preciso agendar antes de ir lá, pelo site agendamento.cplag.al.gov.br. O uso indevido desses cartões de embarque nos transportes públicos tem sido muito comum e só nesse ano, 2021, quase 3.500 casos foram registrados e usuários tiveram seus cartões bloqueados. E lembrando que para resolver essa bronca tem que ir lá na sede da SMTT. Onde é que fica, Henrique? Lá em cima, né? Lá na Duvaldo e Góes Monteiro. Pois é, ou na central já, lá do shopping da Mangabeiras, com documento de identificação com foto e caso você seja menor de idade, o responsável pode também analisar através das imagens o motivo do bloqueio. O cartão fica bloqueado e após 30 dias o cidadão retorna para pegar o cartão e utilizar normalmente. É feito o desbloqueio e ele pode ser usado novamente, né? Lembrando de agendar, hein? Não me vai chegar lá no já sem agendamento, não vai adiantar nada. Aí depois, ah, porque eu não fui atendido, mas não fez o agendamento, não tem atendimento. Até o dia 17, sexta-feira agora, ainda dá tempo de você se regularizar, hein? Quem? Os jangadeiros. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT, também ampliou o prazo para que os profissionais possam fazer a renovação anual, Rafaela Ramos. Pois é, lembrando que o procedimento é obrigatório e também ajuda bastante na segurança do transporte aquaviário, né? Vamos dar uma olhada. Atenção, jangadeiros! Você tem até a próxima sexta-feira para fazer a sua renovação anual. Aqui pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a SMTT, aqui de Massaió. Você deve comparecer na colônia de pescadores. Eu conversei com a Paula Isanelli, que é diretora de permissões da SMTT, aqui de Massaió, e ela explicou e falou da importância e porquê o jangadeiro tem que fazer essa renovação anual da sua permissão para poder conduzir as suas jangadas ou a jangada bar nessas belíssimas praias aqui de Massaió. O prazo era até o último dia 10 de dezembro. A SMTT até comemora a quantidade de jangadeiros que fizeram a sua renovação anual, que é obrigatória. Que nós tivemos aí um número de 58 jangadeiros tendo aí sua permissão renovada. No entanto, nós sentimos a necessidade de postergar esse prazo até a próxima sexta-feira, dia 17. Lembrando que o horário é de 8 ao meio-dia, lá na colônia dos pescadores, na Pajussara. Paula, é importante os jangadeiros fazerem essa renovação? É fundamental, né? Segurança para os jangadeiros e segurança para aquelas pessoas que utilizam esse tipo de serviço. Entender que eles estão regulamentados e que são fiscalizados pela Prefeitura de Massaió. Se caso esse jangadeiro não fizer a renovação, qual é a penalidade? Caso eles não realizem essa renovação, lembrando que é obrigatória e anual, eles ficam à mercê realmente da fiscalização das punições que o regulamento de transporte prevê, podendo até chegar, no caso mais gravoso, perder aí a sua embarcação. Então ele tem que comparecer até a sede da SMTT? Ele precisa comparecer até a sede da colônia dos pescadores, lá na Pajussara, na rua Jangadeiros Alagoanos. Esse local já foi colocado mais próximo ainda das atividades deles, para não gerar nenhum transtorno, pelo contrário, levar facilidade e tranquilidade para esses trabalhadores. É forçando que não tem prorrogação, né? Não haverá mais prorrogação. A gente faz esse chamamento até a próxima sexta-feira, de 8 ao meio-dia, lá na colônia dos pescadores. Para a Bande Nordeste, reportagem Mayilson Franklin. Até o dia 17, hein? Corre que dá tempo. Tem que fazer certo para não dar errado. Rápido intervalo comercial, voltamos já. Não saia daí, não. Presta tempo. De volta com o Nordeste, acontece. 14 horas e 2 minutos. Notícia boa agora, hein? Nessa semana, os alagoanos conheceram dos dois consórcios que venceram o leilão de concessão dos serviços de saneamento básico de mais 61 cidades aqui do interior do estado e que irão beneficiar mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Para isso, foram investidos mais de 4 bilhões e meio de reais. O bloco B, que corresponde ao Agreste e Sertão, ficou com o consórcio Alagoas, formada pela empresa espanhola Alhonda e pela brasileira Conasa. Já o bloco C, que corresponde ao litoral e à zona da mata, ficou com o consórcio Mundau, que também é integrado a uma empresa espanhola, a Cime, e a uma brasileira, a Aviva Ambiental. Os consórcios vão assumir por 35 anos os serviços de água e esgoto nos dois blocos, que juntos atendem cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas, em média. O modelo de negócio vai ser o mesmo que foi adotado no ano passado, lá no primeiro leilão da Casal, que aconteceu e onde a empresa BRK Ambiental foi a vencedora. É, a gente espera que tudo dê certo e beneficie, de fato, os moradores do interior aqui de Alagoas e as respectivas cidades. Bom, são 14 horas e 3 minutos, já está aqui conosco o advogado Maxwell Mendes, ele que é especialista na área criminal. Doutor, muito obrigado pela sua presa. Me deixa sobrar, não? Aqui, muito bem. Mas, enfim, a gente brinca, mas o tema é sério. Tivemos aqui, nesse último final de semana, o que, na minha visão, é um passo muito grande para a diversidade e, sobretudo, para o respeito religioso. Um casal gay, duas mulheres, tiveram uma celebração religiosa em uma igreja evangélica e esse casamento, ele foi celebrado por uma pastora. Sendo que, quando dessa notícia, quando essa notícia foi divulgada, uma chuva de preconceito acabou caindo justamente contra a pastora, os familiares dela, coisa que não deveria jamais acontecer. Até a ameaça de morte, né, ela acabou recebendo. E até, né, além das, como a Rafa disse, as ameaças de morte, colocando não só a vida dela em risco, mas a vida dos familiares dela em risco também. Uma vez dentro da esfera criminal, doutor, esse fundamentalismo religioso, de maneira mais exacerbada, ele também é passível de prisão ou de alguma penalidade na lei? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Veja só, o STF, em junho de 2019, fixou o entendimento de que qualquer tipo de violação, discriminação e preconceito se adequaria ao crime de racismo, certo? Uma vez enquadrada ao crime de racismo, fixa-se, então, a pena de um a três anos, inclusive podendo ser incluída a multa. E se essa divulgação, esse crime de discriminação e esse preconceito, ele for movimentado no meio social, ou seja, em mídias sociais, poderá ser de dois a cinco anos e multa. Além da pastora, a gente acompanhou também a cantora Anitta, né, postou nas suas redes sociais, ela é do, se não me engano, do candomblé ou da umbanda, né, alguma dessas duas religiões, e ela postou também com o seu pai de santo e sofreu aí uma chuva de preconceito, doutor, também em rede social. Quem passa por essa situação, como é que deve fazer? Tem que printar, tem que levar até uma delegacia? Como é que funciona? O ideal é que, acontecendo, sendo vítima de um crime de racismo, de preconceito ou discriminação, no âmbito da mídia social, deverá printar imediatamente e levar até a delegacia de polícia, onde será feito um boletim de ocorrência, registrando todo o ocorrido e anexando essas mídias para que possa ser aberto um procedimento criminal investigatório, podendo apurar essa infração que ora foi cometida. Lembrando que o crime de racismo, com o qual essa discriminação é equiparada, segundo o STF, ele é imprescritível e é insuscitível de fiança. Então, é um crime inafiançável. Perfeito. Doutor Maxwell, em relação a essa questão em específico, muitas pessoas, sobretudo atualmente aqui no país, elas têm confundido a tal da liberdade de opinião com a responsabilidade criminal. Há quem diga, não, mas essa é a minha opinião, para mim é um absurdo um religioso casar duas pessoas do mesmo sexo. Opinião é uma coisa de desrespeito, é outra, né? Verdade. Inclusive, a gente, quando estuda, vê muito uma frase que é bem famosa, a liberdade de um não pode jamais atingir a liberdade do outro. Então, você só é livre enquanto você respeita a liberdade de terceiros. É importante mencionar que o próprio STF, ele estabeleceu limites para essa questão religiosa em fatos de discriminação. Veja só, foi permitido somente um detalhe de que é livre dentro das igrejas, nos templos religiosos, somente dizer que é contra a homossexualidade. Mas o STF estabeleceu a criminalização também das condutas de incitar ou induzir o preconceito ou a discriminação, seja ela em razões de etnia ou, inclusive, orientação sexual. Em relação a essa pastora, que celebrou recentemente esse casamento homoafetivo, quais os procedimentos que ela deveria, de certa forma, impor? Claro que não é uma ordem da igreja, e sim dos frequentadores da religião. Veja só, inclusive a própria igreja, essa igreja em específico, ela foi excluída da convenção Batista desde 2016, e aí ela defende as minorias, juntamente com diversas outras igrejas, que surgiu desde o século XX, então isso não é recente. E aí, desde então, com o aumento da LGBTQIA+, inclusive, ela vem ganhando um pouco mais de espaço. O casamento homoafetivo, ele não foi o primeiro do Brasil, esse que aconteceu, ele só foi o primeiro do estado de Alagoas, inclusive com um marco muito importante, que foi o primeiro realizado por uma mulher, por uma pastora. Então, isso é muito importante para o grupo, para a comunidade. Ela não tomou nenhum tipo de procedimento equivocado, pelo menos na minha humilde visão. O que poderia ser feito é somente que ela se blinde quanto aos meios sociais, e aí ela podendo privar lá o seu Instagram, podendo levar qualquer tipo de print, qualquer tipo de ofensa que ela venha a sofrer ao âmbito da delegacia urgentemente, porque visa, então, coibir que novas práticas sejam realizadas. Além de citar também isso em rede social, tem muito fake, né? Que se esconde atrás de perfis aí para ficar... Ah, essa turma adora, né? Pois é. Adora fazer isso. Tem formas de descobrir quem é que está por trás desse perfil? Perfeitamente. Inclusive, na própria delegacia, hoje, já conseguimos localizar, seja ele por meio das empresas de mídias sociais, os perfis, os cadastros e qualquer, inclusive, a identificação do IP da utilização do aparelho que fez aquela publicação. Isso tem um tempo? Demora um período? Ou como é que funciona? O período entre a localização desses dados depende muito da resposta dada pelas empresas. O que acontece muito é que a delegacia, assim que toma conhecimento, oficia. O juiz, ele pode oficiar também as empresas, a determinação, ele representa. E aí, tendo com isso, determina um período de 5 dias, 10 dias, para que tenha um retorno. Tendo esse retorno, vem um cadastro integral da pessoa que acessou, inclusive com o rastreamento do IP, o endereço onde foi acessado e qualquer outra informação, como o CPF, e-mail e o nome. Ou seja, não tem como se esconder, né? Não, não. Então, tem que usar a rede social aí com consciência. E não pode, a gente não pode nem dar cartaz para as pessoas que usam da religião para ofender os outros. A gente não pode dar cartaz para as pessoas que usam da sexualidade, né? Críticas à orientação sexual também da mesma forma, né? Porque essas críticas disfarçadas, né? Que são ofensas às pessoas de orientação sexual diferente, por exemplo, a população LGBTQIA+, elas também são passíveis de serem entendidas como crime, da mesma forma como o racismo, da mesma forma como a questão religiosa, não é isso? Perfeitamente. O crime de racismo hoje, a homofobia e a transfobia que foi equiparada ao crime de racismo, é a prática, o induzimento ou a incitação. E essa prática, induzimento e incitação, muitas vezes vem travestida de uma crítica à minha opinião. Não pode. Ou seja, se você praticar qualquer tipo de discriminação, preconceito, e é isso que o dado importante disso aí é a vítima. Se ela se sente ofendida, então ouve sim a configuração, tá? E aí, tendo, obviamente, o ânimo, né? A intenção de ofender, menosprezar e praticar qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Lembrando que o induzimento e a incitação também é punível. Porque o induzimento é fazer surgir a ideia discriminatória. E a incitação nada mais é do que alguém já tem aquela ideia, aquele conceito formado na sua cabeça, e eu vou e aprimoro aquilo. E coloco, como muitos chamam, de colocar fogo na tomada. Ah, vai lá, se fosse você eu falava, eu publicava, né? Coloca lenha na fogueira. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação. Aqui no Nordeste Acontece, Rafaela Ramos. A gente vai agora para um recado especial. Não sai daí, fica de olho. No último dia 21 de novembro, foi realizado a primeira etapa do Enem 2021. E os Correios, mais uma vez, foi o responsável pela entrega das provas em todo o país. Será que ele foi aprovado? Gostaria de agradecer a todos os servidores, colaboradores envolvidos. Também agradecer as forças de segurança, como está sendo apresentado também para a Polícia Federal. E aos Correios, pela excelência na distribuição das provas. Foi um recorde. Em três horas e três minutos, todas as provas estão nos seus devidos locais de aplicação, sem intercorrências. Então, parabéns a toda a logística, o tamanho do país, né? E a complexidade também para se fazer essas entregas. Não faltou prova para ninguém. Onde tem Correios, tem Enem. Senadores votem não. Correios não se vende, Correios se defende, não a venda dos Correios. É, só concluída a história aqui, né? Tem muitos comentários nas redes sociais falando que, ah, essa mulher não pode ser considerada uma pastora, ela não leu a Bíblia. Na minha visão, o pastor é aquele que, né, conduz o rebanho das pessoas que acreditam na palavra que ele coloca, em prol de uma coisa melhor. Então, para mim, a pastora ódia, né, que é um nome diferente, não é uma verdadeira heroína. Nesse sentido, por enfrentar esse tipo de crítica e fazer valer, inclusive, a própria palavra de Deus, não vou aqui entrar, mas o mesmo Deus, né, que as pessoas utilizam para dizer, ah, isso é pecado, não sei o que, é o mesmo Deus que fala que nós devemos amar uns aos outros. Pois é, parabéns à pastora pela iniciativa aí, que isso se dissemine cada vez mais e se torne mais comum. A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com mais Nordeste Acontece, não sai daí não. 14 horas e 16 minutos de volta com Nordeste Acontece, conferindo os dados da pandemia aqui em Alagoas, hoje com notícias excelentes, Rafaela Ramos. Excelentes mesmo, zeramos o número de mortes aqui no Estado, nas últimas 24 horas. Eu vou pedir para a produção colocar por aí os dados Covid, para a gente visualizar melhor. Henrique, quantos? 27 casos confirmados, ontem foram 5, né? Pois é, com 2 óbitos, né? Exato. E hoje zeramos aí o número de óbitos, que notícia maravilhosa, hein? Final de ano chegando e tudo que a gente quer, que Covid fique bem longe de todo mundo, né? Pois é, a Omicron está aí, a preocupação existe, mas a vacinação é a nossa principal arma, então continue se vacinando. Inclusive, daqui a pouco, novidade sobre vacinação. Solta aí o número de casos acumulados, produção, por favor. São 241.825 casos confirmados desde o início da pandemia, né? No começo do ano passado. Infelizmente, 6.372 óbitos aqui em Alagoas. Vamos ver a porcentagem também nos hospitais, 22% de leitos exclusivos para Covid-19. Exato, são 21% dos leitos clínicos ocupados, 5% das UTIs intermediárias, né? Teve uma leve crescida de ontem para hoje e 26%, praticamente uma instabilidade comparada a ontem das UTIs convencionais. 30 leitos ocupados de 116 disponíveis por todo o estado de Alagoas. E vamos falar, continuando a falar de Covid, vamos falar sobre vacinação. A partir da 1 da tarde de hoje, né? Já começou a aplicação da dose de reforço para aqueles que tomaram a dose única do imunizante da Janssen já está disponível. Lembrando que as vacinas podem ser encontradas nos quatro pontos fixos aqui da capital. Quem for se vacinar pode ir até o Shopping da Mangabeiras ou na Praça Padre Cícero, lá no Benedito Bentes, no Terminal do Osmã Loureiro, no Clima Bom, na área do Maílson, ou ao Papódromo, no Vergel do Lado. O ponto instalado no Shopping funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 9 da noite. Já os demais até as 4 da tarde. Não pode esquecer de levar seu documento de identificação com foto e o comprovante de vacinação, viu? O intervalo entre as doses é de dois meses. Então, confere lá sua caderneta de vacina e corre para se vacinar. Pois é, lembrando, esse é o intervalo da primeira para a segunda dose. A terceira dose, a chamada dose de reforço, essa precisa esperar um pouco mais. São cinco meses. E ainda falando sobre a vacinação, outra informação importante. A vacina contra a Covid-19 também passou a ser disponibilizada no Terminal Rodoviário João Paulo II, a nossa famosa rodoviária no bairro do Feitosa. O novo ponto de imunização vai funcionar todos os dias da semana, das 9 da manhã até as 4 da tarde, né? No horário habitual, com exceção da véspera de Natal e Ano Novo, também no dia do Natal, né? Lá vai ter a primeira, a segunda e também a dose de reforço, tanto para os maceioenses quanto para os visitantes. Notícia boa, né? Muito boa. Vacinação aí indo para frente cada vez mais. Pois é, chegou vacina da Janssen, novo ponto, é vacinar. E número de mortes zerados. Ah, isso é maravilhoso. E outra, olha a oportunidade também, né? Uma série de notícias boas. A FAPEAL e a EMATER abriram um edital de seleção para bolsistas de extensão tecnológica, técnica e apoio à pesquisa aqui em Alagoas. São mais de 80 vagas, Henrique Pereira. E o Maílson vai explicar para a gente. Fica de olho. A EMATER e a FAPEAL estão ofertando mais de 80 vagas para bolsistas, que irão trabalhar nos 102 municípios aqui de Alagoas. Eu conversei com a Rita de Castro, ela que é superintendente de assistência técnica em extensão rural aqui da EMATER. Ela passou mais detalhes sobre essas vagas. A EMATER, mais uma vez, está abrindo esse edital para a concessão de bolsas, que é de apoio tecnológico e de apoio à pesquisa. Essas bolsas para fortalecer as nossas ações junto ao agricultor familiar. Essa concessão de bolsas se dá através de um termo de cooperação técnica que nós temos, que a EMATER tem junto à FAPEAL. E é como você está falando mesmo, são 83 bolsas, 73 bolsas para o nível superior e 10 bolsas para o nível médio. As bolsas de nível superior, elas vão envolver diversas profissões. Serão contemplados engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, assistente social, analista de sistema. Então, são várias profissões de nível superior. E a de nível médio, as 10 bolsas de nível médio, serão destinadas para técnicos em agropecuária. Essas vagas são remuneradas? São remuneradas. A bolsa de nível superior, ela é num valor de R$ 3.500. E a bolsa para o nível médio em técnico agropecuário, ela é no valor de R$ 1.800. R$ 1.800. Como é que faz para essas pessoas participarem, se inscreverem, para concorrer a essas vagas? É muito fácil. É só eles acessarem ao site da EMATER, onde já está o edital, que é emater.al.gov.br. E ao site da FAPEAL, que é fapeal.br. Lá tem todas as orientações, todos os critérios para inscrição. Um detalhe que deve ser chamado a atenção é que o período da inscrição só é até o dia 23 de dezembro. Não tem prorrogação, né? Não tem prorrogação por conta do cronograma do edital, que já está, assim, todo cronometrado, bem determinado. Então, último dia, 23 de dezembro, se encerra todas as inscrições. Então, vagas para o ensino médio e ensino superior. Isso. Vaga para o curso que a gente chama o médio técnico, né? Que é justamente o técnico em agropecuária. E o ensino superior, que são essas profissões que eu já mencionei. Um detalhe também é que essas bolsas, os técnicos selecionados nessa modalidade bolsa, eles vão atuar em todo o estado de Alagoas. Então, serão lotados em todo o estado de Alagoas, em todos os nossos municípios, onde nós temos projetos que serão desenvolvidos junto ao agricultor familiar. E também políticas públicas, que eles vão divulgar, levar e orientar junto ao agricultor. Políticas públicas, a exemplo do Crédito Rural Orientado, do Programa Garantia Safra, da Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é a ADAP, que é o principal instrumento de acesso que o agricultor tem de acesso a todas as políticas públicas que ele tem direito. Então, são técnicos que vão atuar nos diversos municípios, desenvolvendo projetos e levando essas políticas públicas. Se você estiver interessado em participar dessa seleção da EMATER, você entra em contato com o site, com esse site que foi passado pela própria Rita, e você faz a sua inscrição. Lembrando que é até o dia 22 de dezembro. Para a Bande Nordeste, tem reportagem Maílson Franco. Olha a chance, a chance é boa. O ônibus do Banho de Verão estacionou aqui em uma seominha, gente, hein? E que produção, hein? Pois é, Juliana Guimarães e Mário Antunes desembarcaram aqui, depois de uma expedição por nove estados aqui do Nordeste. Rodaram toda a nossa região, preparando esse projeto que é massa demais, que é o Banho de Verão. E, é claro, elas conversaram conosco. Conosco, mas principalmente com o Maílson, né, Maílson? Olha, pessoal, a caravana da Bande Verão chegou em Maceió. Verdade. Vocês têm acompanhado a Bande Verão por todo o Nordeste. E eu estou aqui ao lado das apresentadoras do Bande Verão. A minha amiga Juliana Guimarães, olha aqui, apresentadora do Jogo Aberto Bahia e também do Bande Folia, Bande Verão. E ela, Mário Antunes, cantora, né, sucesso não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. E são as responsáveis pelo Bande Verão 2022. É verdade. Deixa eu conversar aqui primeiro aqui com a Juliana, né, como é que vocês estão achando desse projeto gostoso que foi criado pela Bande Nordeste, Bande Verão. Vocês chegaram aqui no ônibus, né, esse ônibus que já percorreu vários estados aqui do Nordeste. E hoje vocês chegam aqui a Lagoas, a Maceió, Juliana. É, Maílson, é uma experiência inexplicável, né? Como a gente está feliz por ter tido essa oportunidade. A gente está chegando aqui ao nono estado. Maceió é a nossa última parada antes de voltarmos para Salvador. E em cada cidade foi diferente, foi incrível, foi experiência de conhecimento adquirido, de fato. Além de tanta coisa linda que a gente pôde compilar para mostrar para quem está em casa, né? O Nordeste é uma região abençoada. Nós somos nordestinos, a gente sabe disso. Viver aqui é um presente. E estar podendo mostrar... É o Caribe aqui. É, estar podendo mostrar tudo isso para quem nos acompanha. Então, é realmente incrível. E olha esse mar aqui, Maceió. Tem que respeitar Maceió, viu? Mari já conhece Maceió, já veio outras oportunidades, já veio cantar. Nesse projeto aqui agora também, aqui do Bande Verão, o que você está achando? Pois é, como você falou, eu já vi diversas vezes a trabalho e a passeio. Amo Maceió. Tem um cantinho no meu coração essa cidade, gente. Que é linda, rica em belezas naturais, povo acolhedor. Eu estou achando maravilhoso, né? Como minha parceira falou, Ju, é a nossa última cidade nessa expedição de nove estados. Fica aquele saudosismo gostoso, mas privilegiadas por termos a oportunidade de estar mostrando para vocês as riquezas do nosso Nordeste. Verdade. E esse projeto Bande Verão, vocês fazem um programa justamente naquela cidade, né? Isso, mostrando a peculiaridade de cada região. Eu já viajei muito com o Babado Novo, mas nunca tive a oportunidade, de fato, como estou tendo agora com o Bande Verão. De a gente conhecer mais do povo, conhecer mais da gastronomia, dos pontos turísticos. Então, estamos mostrando meio que o outro lado para os turistas de cada região. Então, esse programa, com certeza, ele veio para ficar. Está bem enriquecedor de conhecimento para as pessoas, para a gente também. E já está rolando já o programa, sábado às 16h30. Todo mundo pode conferir com a gente. Esse final de semana tem e vai continuar tendo. E agora de casa, canta com a gente. É um prazer muito grande participar como parceiro desse projeto, né? O Bande Verão, a edição 2021-2022. É uma ideia que sempre o Cacau e o Carlinhos, quando apresentam, a gente abraça. Então, assim, foi de primeira a aceitação, porque Maceió é massa, né? Nós lançamos a campanha, a campanha de verão 2022, divulgando Maceió para o Brasil. E não poderia ser diferente de ter essa grande parceria com a Bande, que tem um alcance gigante. E que inova, fazendo de um formato diferente, com ônibus aí percorrendo o Nordeste e encerrando aqui em Maceió. Então, para Maceió é uma satisfação muito grande participar desse projeto. Olha, presente aqui na gravação do Bande Verão em Maceió, a secretária de Turismo aqui da capital alagoana de Maceió, Patrícia Mourão. Então, secretária, Bande Verão, pela primeira vez, sendo gravado aqui em Maceió. A cidade já é bonita, o turismo, a cidade, a senhora secretária de Turismo já sabe como é o nosso turismo. E ainda mais com o Bande Verão aqui. Então, é importante a gente mostrar para o Nordeste, para o Brasil, essa cidade. Com certeza. Primeiro, porque a gente está vivendo uma temporada, como a gente já tem visto, que deve estar sendo, nesse momento, talvez uma das melhores temporadas dos últimos anos. Essa retomada dessa pós-pandemia, em que todos nós sofremos muito, foi muito forte o sofrimento. E agora, essa retomada também é proporcional ao sofrimento. Estamos todos querendo comemorar, todos receber os nossos turistas. E temos aqui a Bande Verão, é mais um elemento que demonstra e configura essa retomada. Maceió é o segundo destino mais procurado do Brasil na plataforma Decolar e na CVC, que é a nossa principal operadora que traz os turistas aqui para Maceió. Então, assim, isso daí nos dá uma posição de muita vantagem em relação aos outros destinos. E, naturalmente, a gente também tem se preparado para receber o turista. Isso é importante. Lembrar que nós todos estamos com uma cobertura vacinal que é a melhor do Brasil. Todos nós estamos aqui usando os protocolos de segurança. Então, o turista que vem quer essa beleza, essa segurança, essas atividades ao ar livre em Maceió. Tem tantas atividades esportivas. Você pode fazer kitesurf, você pode fazer mergulho, você pode fazer beach tennis. Enfim, você tem uma quantidade muito grande de atividades esportivas ao ar livre náuticas que a gente tem realmente investido, inclusive. Que projeto legal. Ah, Maceió é incrível, né? E o Bande Verão também. A última parada aqui foi bem legal. Bem legal também o programa de hoje. E a gente fica por aqui. Até amanhã a partir da 1h40 aqui na tela da Bande. A gente espera você. Um abraço e até amanhã.